Olá, graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estou passando aqui hoje para fazer um vídeo curto com mais um sinal de Apocalipse. Veja bem, eu quero começar hoje lendo um texto que está no Evangelho de Lucas, eu vou lendo uma Bíblia corrigida que está aqui, e a partir do, perdão, no capítulo 4, a partir do verso 14, vai dizer assim, Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, guarda isso aí, sinagogas, e por todos era louvado, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, guarda isso aí, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho, e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Esse José aí é o José, o carpinteiro. E ele lhes disse, sem dúvida, me direi, existe provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pata tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pata, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por três anos e seis meses, de sorte em que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a sareta de Sidon a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Bom, esse é um texto que o evangelista Lucas faz um relato histórico dessa situação que aconteceu com Jesus na sua terra. Mas o que eu quero te chamar a atenção, dois pontos aqui. Primeiro, ele já era, a fama dele já estava correndo de que ele curava, que ele tinha algo especial nele. O detalhe que está logo no início, é que ele ensinava nas sinagogas. Ou seja, sinagoga é uma espécie de igreja da religião judaica. Então, ele ensinava lá. E depois, aí, o capítulo segue, e vai dizer que ele chegou como de costume. Então, assim, isso era normal para ele, na sinagoga de Nazaré, que era a terra dele. E ali, ele pede um rolo, e começa a pregar, e aí acontece esse testemunho. Muito bem, por que eu estou começando com esse texto? Porque aconteceu algo, e eu vou deixar aqui embaixo o link, tudo está em inglês, mas você pode pegar o texto e traduzir para o português, ou pedir o próprio Google para traduzir para você, aconteceu algo lá em Israel, que, na minha opinião, é mais um sinal da volta de Jesus. O que aconteceu? Acadêmicos e estudiosos israelenses, estão agora dispostos a reconhecer que certas passagens messiânicas, guarda aí, foram intencionalmente omitidas das leituras dentro das sinagogas. Ó, a pesquisa mostra que as passagens foram excluídas da porção semanal por causa das suas conotações messiânicas. Então, houve uma retirada intencional de textos dos ofícios, principalmente aos sábados, que é bem comum nas sinagogas, que tinham passagens, ou que registram passagens messiânicas. Observe, as passagens apontavam para Jesus com tanta clareza que os rabinos ficaram com medo de lê-las nas sinagogas, com medo de que os judeus passassem a acreditar em Jesus. Vai ouvindo o que eu estou falando. Uma parte da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, chamada de Parachá, Rachavua, é lida a cada Shabá na sinagoga. Isso acontece normalmente. Adicionada à porção da Torá, está a Raftará, que são leituras adicionais tiradas dos profetas. Tem profetas maiores, profetas menores, em todo o Antigo Testamento. Eu vou repetir, a Bíblia judaica não tem a porção do Novo Testamento, inclusive essa que eu li aqui agora. Mateus, Lucas, Marcos, todos os demais livros do Novo Testamento, é na Bíblia cristã. A Bíblia hebraica termina onde termina o Antigo Testamento, na Bíblia evangélica. Não é a mesma da Bíblia da Igreja Católica, que tem mais livros, chamados livros apócrifos. Ok? Só para ficar claro isso aí. Então, a primeira menção dessa prática só acontece de ser encontrada no Novo Testamento, quando Jesus se levanta na sinagoga em Nazaré, no Shabá, ou seja, no sábado, e lê o Livro de Isaías, exatamente aquele texto que eu acabei de iniciar aqui a nossa live. Após essa rafitará, a leitura de um livro de profeta, Jesus dá um sermão, explicando que ele mesmo é aquele de quem a Escritura fala. É bem sabido que a tradição da leitura dos profetas após a poção de Torá, no Shabá, era um costume muito comum em Nazaré. Bom, o que a gente percebe aqui, vou deixar o link, é que houve uma intencional, veja bem, os pesquisadores aqui são estudiosos israelenses, não somos nós. E isso está no jornal chamado Israel Today, que é uma publicação lá de Israel. Tem um articulista chamado David Lazarus, que foi a pessoa que escreveu isso nessa publicação, que é lá da região dele, escreveu até em inglês, está até em inglês. Muito bem, o que a gente percebe aqui? O detalhe aqui, é que eles estão colocando de que houve uma intenção dos líderes das sinagogas de evitar ler textos que remetiam ao Messias. Percebe? E aí, eles estão agora, segundo essa publicação, chamada Israel Today, eles estão agora dizendo de que houve omissões e que esses textos precisam voltar a ser lidos nas sinagogas. Esse é o detalhe. Então, observe uma coisa, se esses textos começarem a ser lidos, que são textos lá da língua hebraica, mas são traduzidos para a nossa Bíblia no Antigo Testamento, e são passagens proféticas, principalmente Isaías, que vão apontar para o Messias. Se apontar para o Messias, eles esperam o Messias deles, a gente tem que deixar isso bem claro, mas pode acontecer um fenômeno, que já acontece, é de gerar judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Jesus, entendendo que realmente Jesus foi aquele Messias prometido para eles que veio e eles não reconheceram e não entenderam. Pegou aí? Então, por isso, essa matéria tem uma conotação muito importante, porque ela começa a demonstrar de maneira clara, porque principalmente que é uma publicação deles lá, de que eles já estão começando a perceber de que tem algo muito importante nesse nome de Jesus. Eles ainda consideram ele como um profeta, mas que foi apontado como Messias, pelos profetas da Torá, e estão agora tentando conectar e questionando o porquê que muitas sinagogas nos ofícios de Shabá, não estão lendo os profetas que apontam para o Messias. Tá certo? Então, vamos lá. Esse é o detalhe que eu queria deixar escrito, e lembrando a vocês de que a gente percebe que os sinais vindos do relógio do mundo, vindos da nação judaica, lá de Israel, são muito importantes. Eu já falei que as três grandes religiões do mundo são todas convergentes para Israel. Cristianismo, judaísmo e o islamismo. Muito bem. E aí, para completar, eu já falei aqui, vou só falar de passagem, nós temos visto aí muitos movimentos para a construção do terceiro templo. Tem grupos de rabinos que estão envolvidos diretamente na construção do terceiro templo. E isso, segundo eles, significa que quando o terceiro templo estiver pronto, que o Messias, o Messias judaico, irá se manifestar. Amém? Então, mais um vídeo, mais uma situação, mais uma questão que vão a cada dia, eu digo assim, os sinais vão se ajustando, vão se alinhando, né? A gente tem que ficar de olho em Israel, tem que ficar de olho na Bíblia, de olho nas movimentações, para a gente compreender que perto está o Senhor, perto está Jesus, perto está Jesus de se manifestar no arrebatamento para aqueles que creem, nós cristãos cremos, para nos levar de volta para aquele lugar que ele mesmo prometeu. Eu vou subir e vou fazer moradas e venho de novo buscá-los. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.